Olá, reciclagem é um dos assuntos do programa de hoje que fala também sobre a aquisição da casa própria e das atividades do Centro Cultural da Vila do Campinho. Fique com a gente porque o Cidadania já está começando. Pois a Vila do Campinho já foi um enorme campo de futebol, daí o seu nome, pois hoje neste lugar inúmeras famílias vivem, sonham, tentam fazer deste local um lugar melhor para se viver. Nós estamos recebendo hoje aqui no Cidadania o presidente do Centro Esportivo, Cultural e Assistencial da Vila do Campinho, que é o Birajara Cardoso. A Vila do Campinho que fica, vamos localizar também aqui na zona sul de Porto Alegre, junto aqui à grande Vila Cruzeiro, né? Não sei lá, se pode chamar assim? Exatamente. Bira, seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa Vila do Campinho, da nossa região Cruzeiro, né? Que ultimamente tem sido alvo de muitas coisas, mas poder falar da Vila do Campinho que atende criança, adolescente e vive em perfeita harmonia. Claro, da qual faz parte, aliás, aqui bem perto, aqui no Morro Santa Tereza, né? Todo morro aqui, todo esse complexo aqui que liga tantas pessoas. Desde quando existe esse Centro Cultural? O Centro Cultural existe legalmente desde o dia 12 de janeiro de 2008. Olha, sete anos? Isso, sete anos. E como é que começou a funcionar? Começou através do esporte, né? Como eu tinha o time de futebol e eu via muito a molecada meio que perdida, voltando para o lado errado da criminalidade, da violência que atinge a nossa região, eu comecei a levar a gurizada para jogar futebol. O trabalho foi crescendo, crescendo e está aí até hoje. E hoje vocês têm uma sede? Hoje nós temos uma sede que atende diretamente, diretamente conveniado junto à FASC, 60 adolescentes. Mas indiretamente, hoje a gente tem um público mais ou menos de 130 crianças e adolescentes. Nossa, e que atividades que vocês realizam? Hoje nós temos o trabalho educativo na modalidade de informática, onde todos têm acesso à informática de forma gratuita, cursos de artesanato, capoeira, fotografia. Ó, a gente está mostrando imagens aí, ó, de... Inúmeras coisas mais que temos. Mas são jovens e crianças? De que idade é que idade, mais ou menos? Na verdade, nós atendemos de 7 a 17 anos, dividido em turmas, né? Sempre no turno oposto. No turno, com certeza. O primordial é estar estudando. Sempre atendido no turno, inverso à escola. Só participa quem está matriculado e frequenta realmente a escola. Certo. E assim, ó, além dessas questões culturais, tem... Aqui diz que vocês também... Tem alguma preparação para a vida profissional? Sim, com certeza. Os jovens de 14 a 17 anos que fazem parte do trabalho educativo na modalidade de informática, além de fazer as atividades voltadas à área da informática, são preparados, sim, para o mercado de trabalho. Questão de comportamental, educacional e tudo mais. Eles são atendidos por educadores sociais que saíram da própria comunidade, isso é muito bom falar, que foram educadores sociais da própria comunidade, que no começo não tinham ensino médio. Hoje, todos os educadores sociais da Vila do Campinho têm um ensino médio completo e estão fazendo faculdade de pedagogia, que são quatro educadores sociais. Olha só. Saído da comunidade. Que bacana. E tem um espaço grande? A gente está vendo esse espaço aí, mas tem um espaço grande? É, na verdade, o espaço hoje está se tornando pequeno, com um grande número. Mas, mas, mas... Uma parceria que a gente tem com a FASC, nós fomos contemplados com uma... com uma demanda, através do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, para ampliação e reforma do prédio, tá? Que já está saindo o edital e logo, logo vai ser reformada num projeto arquitetônico de três pisos. Tá, 2016, então está começando, vai começar bem. Tudo ok, se Deus não ser o que quiser, tudo vai dar certo. Eu vejo assim, quando tu viesse aqui até com jovens aqui, né, com pessoas, como é que se dá essa integração dos moradores, das pessoas que participam? É, é do entorno da região. A cruzeira é bem grande, né, o cruzeiro... O Morro Santa Tereza, na verdade, a grande cruzeira é bem grande. E a gente atende o público ali de perto, ali dos bairros, ali perto do Postão, da 27, do Pantanal, de todo o entorno, ele vem de tudo que é... Ele vem desde o posto da Vila Cruzeiro... Vem desde a Medianeira, lá... Da Medianeira... Até... Aqui em cima, até aqui em cima. Até aqui do lado, aqui do lado, daqui das televisões, assim... Isso, das televisões. As televisões. Então, é um monte de gente... É, bastante gente, é bastante... Quantas pessoas, mais ou menos, vivem nesse eixo que tu falasse? São muita, muita gente, muita gente. Muita gente mesmo, não faço ideia de quantas pessoas são. Como é que vocês discutem, principalmente a questão da violência? Porque muitas vezes vem, assim, só a Vila Cruzeiro, né, como um todo, né, como, assim, das manchetes de jornais, e sempre vem pelo lado negativo, né, pela questão do tráfico, pela... A questão da violência em si. Como é que vocês estão debatendo esse tema? Bom, muito bom te dar a oportunidade de eu poder falar um pouco disso, que a gente fica um pouco chateado de ouvir falar e ver também só coisas ruins da nossa região Cruzeiro, do nosso Morro Santa Tereza, né? A gente sabe que a violência não só na Cruzeiro, Morro Santa Tereza, na Porto Alegre, no Brasil e no mundo, está horrível. Mas a gente gostaria que mostrassem mais as coisas boas que tem na região, porque são inúmeros talentos, inúmeros talentos, inúmeros jovens que pedem, que pedem realmente a oportunidade de mostrar que não estão ali sem fazer nada ou coisas erradas, entendeu? Porque ali dentro das comunidades, dentro das periferias, a gente tem, sim, tem compositor, a gente tem artistas, a gente tem talentos que poderiam muito bem estar jogando futebol na dupla Grenal e muitas vezes vão para o lado errado, mas a gente tenta puxar sempre para o lado certo da coisa. E é isso que falta. A mídia mostra, mostra muitas coisas ruins da comunidade. Mas e por que não fazer o lado inverso, mostrar o talento que nós temos na nossa região, que são inúmeros, inúmeros, inúmeros talentos mesmo que nós temos. E vocês têm feito algum tipo de trabalho para que isso possa, assim, ganhar também mais espaço e mais para vitrine, para ter mais espaço, assim, dessa arte que vocês realizam? Sim, inclusive, a gente tem parceria com as escolas, principalmente a Escola Guerreiro Lima, que é do lado, eles são parceiros nossos, que a gente utiliza o ginásio, faz atividades ali, lúdicas, esportivas. Os professores também não se cansam e atravessam a rua para conhecer e passar uma mensagem legal para os nossos jovens também e tem essa interação jovem-comunidade. Eu procuro dizer para eles todo momento que o jovem da periferia se ilude muito, né? Muitos têm o sonho, aquele sonho de ser jogador de futebol ou ser MC ou ser... Ó, tem uma aula de dança aí, né? Isso, ser dançarino, mas o fundamental e primordial é se agarrar na educação e valorizar o estudo. O estudo é extremamente importante para eles, porque tudo na vida que a gente for fazer ou pensar e fazer tem que passar pelo estudo. É verdade. E, Bira, a gente fala muito, tu falou um pouco assim que a mídia vai e mostra a violência, né? Mas em muitos lugares até, eu já entrevistei aqui, jovens, né? Que estão revolucionando aí, o pessoal lá do do Complexo do Alemão, por exemplo, que tem as suas rádios, que tem um tipo de comunicação. Vocês pensam em fazer isso, assim, algum tipo de comunicação interna, alguma coisa para desenvolver esse trabalho com o pessoal? Sim, com certeza. A gente tem, inclusive, teve um... A gente fez uma... Tentou fazer uma adaptação com o nosso educador social, o Fernando, mandou um abraço para ele lá. Ele teve uma vez que ele colocou uma caixa de som na ponta do acesso e outra lá na associação. E se comunicava ali, durante uns 15 minutos, se comunicou com o pessoal e ficou bem legal. Mas falta também o caminho certo para nós, entendeu? Aquele auxílio que a gente precisa para deslanchar, às vezes. E a questão do debate? Porque uma coisa que me preocupa muito quando há alguma... algum fato violento que ocorre, né? E que vão, os jornais, um rádio, uma das primeiras coisas que quem sofre mais é o morador é a questão do transporte coletivo. Então, suspende o transporte coletivo e é o morador que sofre mais isso. Como é que vocês têm discutido isso? Se isso passa também pelo centro da Vila do Campinho, esse tipo de discussão? Passa, com certeza passa. A gente sabe que 99% são pessoas boas e de uma índole maravilhosa dentro das comunidades e periferias, principalmente na região cruzinha. E essa pessoa que tem que demandar, né? Afinal de contas, são cidadãos que estão pagando os impostos tanto quanto qualquer outro cidadão. Realmente, e quando isso acontece de queimar ônibus, a gente que está lá na comunidade, na periferia, a gente sabe que o prejudicado realmente vai ser nós. Infelizmente, tem essas meia dúzia de pessoas que fazem as coisas erradas aí, mas a gente precisa também ter o apoio da nossa segurança que está difícil. Eu queria voltar na questão também que você falou que a gente realmente a gente perde muito os nossos jovens também. e isso nos deixa bastante tristes. Até há pouco tempo nós perdemos uma menina que fazia o trabalho educativo na Vila do Campinho que foi a Ingrid Ellen. Foi vítima brutalmente de uma bala perdida. Como dizem, bala perdida. Eu costumo dizer que não é bala perdida, é uma bala endereçada porque realmente encontrou uma pessoa que não tinha nada a ver, estava no local errado e na hora errada. Infelizmente, a gente perdeu essa menina. Vila, a gente volta a falar. Daqui a pouquinho mais ainda a gente ainda vai falar. Agora a gente faz um breve intervalo aqui no Cidadania e voltamos com mais entrevistas e informações. Daqui a pouquinho. Quem sabe neste começo de ano você possa se focar em adquirir sua casa própria? Pois nesses tempos de crise com pouco financiamento as regras mudaram mas o sonho continua. Acompanhe no comentário do assessor jurídico da Associação dos Mutuários. Nas atuais circunstâncias os financiamentos imobiliários eles estão seguindo a variação da taxa Selic. Como está no patamar mais alto da história da taxa Selic os financiamentos para a classe média e classe média alta estão bastante onerosos. apenas os financiamentos para o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal é que mantém uma taxa de juros muito baixa subsidiada com facilidade de financiamento inclusive facilidade de cadastro. Para as pessoas que pretendem fazer um financiamento hoje o melhor é procurar dentro do estoque das construtoras os imóveis que ainda estão à venda que normalmente passado esse boom imobiliário eles estão com preços bastante atrativos e talvez esse preço mais atrativo compense a taxa de juros mais elevada. Verificar se a sua renda também é compatível porque antes de fazer o cadastro no banco faça uma simulação com o corretor faça uma simulação com a construtora para ver se ultrapassa 15 ou 20% da sua renda líquida se ultrapassar dificilmente nas atuais circunstâncias esses financiamentos eles vão ser aprovados. O cadastro hoje ele está bastante restrito os bancos estão financiando pouco então o melhor é aguardar um pouco mais mas se precisa de um imóvel com urgência deve-se utilizar dessas informações. Na Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação a qual eu faço parte do corpo jurídico aqui em Porto Alegre nós damos todo tipo de orientação tanto para quem quer se candidatar a mutuário como para os mutuários em geral. O exemplo a seguir vem de um pequeno município do norte do estado os moradores do interior resolveram recuperar as cadeiras de palha da comunidade usando garrafas PET um gesto simples que faz toda a diferença a reportagem é da TV Ijuí uma comunidade unida em prol de um único objetivo reformar as cadeiras mas como fazer isso sem gastar material e mão de obra em meio a crise como deixar mais agradável o espaço onde são realizados os encontros festivos e missas da comunidade respostas para essas perguntas todos tinham em casa utilizar garrafas PET há muito tempo que a gente estava com essas cadeiras assim estragadas né e pensando como fazer também e num encontro desses da Imater que nós tínhamos aqui daí surgiu a ideia além de economizar com mão de obra e material eles ainda contribuíram com o meio ambiente a maioria a gente ficava acumulando em casa não tinha um destino certo acabava indo a gente queimando que não é uma coisa certa né e daí a reciclagem nos ajudou até ter um bom destino para eles para um trabalho mais ágil e em equipe Jurandir quis qualificar o serviço com um invento inovador o equipamento foi a amostragem quem trouxe o senhor Edwin Berner da Imater e a gente acabou aperfeiçoando alguns dados dele para melhorar o funcionamento as cadeiras ficaram bonitas e resistentes os moradores da comunidade testaram e aprovaram se o agricultor vai descartar na natureza ou mesmo colocar fogo ele vai causar um prejuízo ambiental e se contaminar também e é uma cadeira dessas que a gente consegue aproveitar cinco garrafas pet que iriam para a natureza que iriam poluir o ambiente para fazer a recuperação de uma cadeira que terá uma duração aí no mínimo de dez anos esse material então a gente está fazendo uma grande contribuição para o meio ambiente e o jogo online desenvolvido em Caxias do Sul conta a história dos negros na cidade serrana o game afrocaxiense foi criado a partir de um jogo de tabuleiro veja agora na reportagem da TV Caxias duas gerações diferentes Mestre Brasil criou um jogo de tabuleiro em 2011 Everton Costa o transformou em um game online em 2015 estamos falando de afrocaxiense Mestre Brasil conta que a ideia para o jogo de tabuleiro surgiu na festa da uva de 2006 enquanto trabalhava o tema a alegria de estarmos juntos buscando felizmente a festa da uva de 2006 a gente tinha tópicos ou partes da história fragmentada 2006 tivemos com a festa da uva da alegria de estarmos juntos tivemos contato com a história do Feijó Júnior e a partir dali com a lei 10.639 que inclui no currículo escolar a história da África e da cultura afro-brasileira e a gente pensou de uma maneira simples de trabalhar a história local agora é a vez de jogar a versão online tem o personagem o afro-caxiense correndo saltando colhendo uvas pelo caminho e ao mesmo tempo quem joga fica conhecendo a história dos negros em Caxias Everton é estudante de desenvolvimento de sistemas na FTEC e diz se sentir feliz por usar seu conhecimento no combate ao preconceito para contribuir para colaborar para uma causa tão nobre como é este jogo e a questão afro-brasileira na qual estou incluído então é uma oportunidade para mim fantástica que eu posso aliar o meu conhecimento o meu aprendizado aqui na faculdade desenvolver um jogo para a sociedade esse jogo está aberto é livre qualquer um pode acessar Everton aceita sugestões e o game está em constante evolução mas no tabuleiro ou na versão online a afro-caxiense tem um objetivo vencer o racismo ao mesmo tempo trabalhar a lei das 1639 e vencer o racismo principalmente que se alastra de forma assim espantosa inclusive nas escolas com as crianças que vão estar tendo acesso a esse material é essa a ideia a afro-caxiense pode ser acessado em afro-caxiense ponto webflow ponto e o dois exemplos interessantíssimos aí que vem das nossas parceiras de várias regiões aqui do estado e nós estamos recebendo hoje aqui no Cidadania o presidente do Centro Esportivo Cultural e Assistencial da Vila do Campinho que fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre quem está conosco é o Birajara Cardoso e Bira fala um pouquinho então agora no intervalo tu me falava um pouco como é que surgiu a história da Vila do Campinho mas como é que tu foste estar à frente aí dessa associação conta um pouquinho da tua trajetória bom a minha trajetória na verdade começou com nove anos de idade onde eu tive a oportunidade de sair da comunidade da periferia da Vila Cruzeiro e jogar futebol me formar na toda a base do Esporte Clube Internacional onde eu tive a oportunidade de crescer joguei na base do Internacional até os 17 anos você era a posição eu era meia direito meia direito onde eu aprendi conheci pude conviver com outras realidades bem diferentes e depois que acabou isso eu voltei para a minha comunidade aí vi a molecada se perdendo e disse não, não vou não vou deixar isso acontecer já que alguma coisa eu aprendi no futebol vou passar para essa galerinha através do futebol começou e estamos até hoje e quem dá as aulas de futebol é contigo? não não, hoje eu estou um pouco parado nós temos um oficineiro que atende a molecada de vez em quando eu dou uma passada lá para dar uma orientada mas tem um oficineiro que faz essa atividade porque o futebol tem essa questão da equipe que para ti deve ter sido muito forte essa questão do trabalho em equipe e que eu acho que para a gurizada que está crescendo formando personalidade pode ser bem importante como é que vocês trabalham? é extremamente importante porque prepara o jovem prepara a criança inclusive nós temos uma parceria através da FASC com o Internacional e com o Grêmio também que encaminha os nossos jovens ali da Vila do Campinho para o Inter e para o Grêmio hoje nós temos cerca de 5 meninos no Inter e 3 meninos no Grêmio olha que bacana e eles estão o que? fazendo com que idade? então são entre 10 e 12 anos de idade alguma promessa? sempre não talento tem bastante talento tem bastante é que é muito competitivo também competição é bem grande que outras atividades que vocês além do futebol tem futebol feminino? com certeza tem futebol feminino e as meninas incomodam bastante jogam bem tem que ser além do futebol nós temos também o Telecentro que é uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que fornece todo o equipamento de informática e internet de graça onde toda a comunidade pode utilizar e os jovens também inclusive podem ser feito o trabalho da escola lá na Vila do Campinho para esses jovens o morador da comunidade que de repente está procurando emprego e não consegue adaptar um currículo nós temos dois estagiários da própria comunidade de jovens lá que auxiliam eles a fazer o currículo também para ajudar e se beneficiar também quem trabalha lá? como é que é feito? como é que é o trabalho voluntário? tem jovens fazendo o trabalho voluntário? tem pessoas? não hoje nós não temos mais trabalho voluntário hoje na verdade nós temos uma equipe de sete funcionários com carteira assinada registrados todos da própria comunidade além de dois estagiários também da própria comunidade como é que se mantém a sociedade? bom os estagiários são mantidos através da parceria que a gente tem com a Secretaria dos Direitos Humanos que pagam os estagiários os outros funcionários são pagos através da FASC Fundação de Assistência Social e Cidadania que nos dá um suporte bem, bem grande para que a gente possa manter essas atividades de segunda a sexta no turno em Versa Escolas e atendendo essa criançada e esses adolescentes lá na Vila do Campinho voltando às atividades a gente viu ali atividade de dança então tu falou que tem o futebol feminino masculino tem as atividades com internet que é a questão do centro de informática e as outras atividades a dança eu falei já? não, a dança tu não falou a dança nós temos também uma parceria com a Secretaria de Cultura também com a descentralização da cultura que nos fornece o oficineiro na área da dança e o rapaz vai lá duas vezes na semana e passa atividade pagorizada lá e todos participam e aí são com jovens com menos idade não, aí é dividido por turmas também o nosso objetivo é inclusão e não exclusão então todos têm direito porque se o de 17 dança o de 7 também vai dançar também e os mais velhos e os mais velhos a gente pretende adaptar para os mais velhos também tem espaço para todos lá tem espaço para todos mas é como eu te disse o espaço era pequeno hoje com essa essa reforma essa ampliação que a gente vai ter vai melhorar três andares três andares futuramente até te convido para te conhecer lá a reforma prontinha lá da da Vila do Campinho vamos sim dentro nessa tua trajetória toda né e com esse trabalho forte com os jovens porque eu sei é muito difícil quando sempre tem principalmente essas notícias é muito difícil tirar sair da página sabe da manchete do jornal de uma de uma cena negativa de coisas negativas que ocorrem é importante esse trabalho que vocês fazem mas é um trabalho que ainda está tímido vocês têm assim ideia de forçar mais de mostrar mais para toda a comunidade de Porto Alegre e até com certeza chega a ser até engraçado porque existe essa mística e realmente existe mesmo essa coisa de quem mora na Vila do Campinho não poder descer alguns metros para outro território porque existem muitos contras entendeu tudo que eu tenho contas ganho tudo que é lado entendeu mas eu não é diferente eu é meia noite é de dia de noite eu posso andar onde eu quiser que muitas vezes o próprio jovem me chama ah lá o Bira que lá o Bira muitas vezes eu nem sei quem é que está me comentando quem é do Campinho trabalha legal com a gurizada que legal parabéns e eles mesmo apontam a gente sem a gente conhecer e são favoráveis aí eu me pergunto mas por que que eles entram nesse caminho errado mas vocês têm alguém que está ajudando tem alguém que está fazendo alguma coisa o trabalho aí do Centro Cultural é importante a gente planta a nossa sementinha a gente faz a gente faz para tentar colher coisas boas no futuro sem julgar ninguém sem menosprezar ninguém com toda a humildade que nos cabe respeitando sempre o próximo a gente chega lá e 2016 agora começam as obras tudo dê certo com certeza em 2016 começam as obras até o final de 2016 vai estar prontinho bonitinho e vocês vão lá para registrar lá vamos com certeza outro vai vir aqui para nos contar e a gente vai mostrar também tudo isso por hora muito obrigado um grande 2016 aí para vocês obrigada pela vida parabéns pelo trabalho obrigado muito obrigado e nós agradecemos a sua audiência vamos nos despedindo por aqui até a próxima edição tchau 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 tchau